Menos burocracia, mais produtividade. Essa é a meta do Ministério da Agricultura para o Agronegócio. Para isso, 69 medidas que vão dinamizar o setor e gerar um bilhão de reais apenas com mais eficiência, uma fração do que representa o agronegócio na economia brasileira, já que são 500 bilhões de reais de faturamento anual. O ministro Blairo Maggi afirma que a meta é fazer com que a participação do Brasil no comércio agrícola mundial cresça de 7% para 10% nos próximos cinco anos. Quando nós conseguimos trazer para a mão da eficiência, é mais renda, é mais emprego, são mais impostos que o governo cobra, enfim, toda a sociedade consegue ganhar. Nessa direção é que o plano Agromais está sendo construído, de desentupir, desobstruir aquilo que não serve mais. Entre as medidas de maior impacto estão o fim da reinspeção nos portos e laudos digitais também em espanhol e em inglês. O presidente em exercício, Michel Temer, assinou decreto que aprova novo regulamento para fiscalização de produtos veterinários. O presidente em exercício também disse que a modernização chegou ao agronegócio brasileiro muito cedo, mas que as normas do setor não acompanharam essas mudanças. Para o agronegócio brasileiro, o século XXI chegou muito antes dele começar. Já o arcabouço normativo do ministério precisa entrar no século XXI antes que ele acabe, que é exatamente o que está acontecendo. Estamos nesse momento, portanto, dando um passo importante nessa direção. O presidente afirmou que vai pedir aos outros ministérios que elaborem medidas para desburocratizar todo o setor público. Eu quero que o Agromais se consolide como referência para toda a esplanada. Porém, mais uma vez, eu quero convocar os senhores ministros para que, nas suas áreas, nós possamos desburocratizar a administração, desburocratizando o nosso país. O que o país mais precisa é de eficiência. O que o país mais precisa é de eficiência. O que o país mais precisa é de eficiência.